Carro mais, yeah Na rua mais em Lima Hoje eu quero meter gasolina Toma no gelo e cajuína Eu vou jogar água na piscina Tudo pela mar Tá comprando tudo no mundo, não quer demais Tesoura da tarde, o som da rede, o piso do meu nar E ela ainda tá querendo mais, yeah Mata, 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 mata Mata, 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 mata Vem mais, mais, vem Me traz mais, vem Cheguei, olhei Vem, virou, boy Mantém, mantém Mantém, mantém Mantém, mantém Mantém, mantém Me traz mais, vem Notas, amém Cheguei, olhei, virou Na rua mais em Lima Hoje eu quero meter gasolina Toma no gelo e cajuína Eu vou jogar água na piscina Tudo pela mar Tá comprando tudo no mundo, não quer demais